Ei, caralho, velho! Puta que pariu, vixi! Agora o brother aqui, ó, ficou sem gasolina, velho! Mas é aquilo que eu falei, velho. Um ajudando o outro. O cara já tá puxando, já tô aqui na retaguarda aqui, só olhando o retrovisor pra se vem carro, pra sinalizar, pra vir mais devagar. Entendeu? E vamos nessa, velho! É bom andar de grupo por isso, tá vendo aí? É outro nível, cara. É outro nível. Vamos dando essa força aqui pros amigos. Ó, já tá vindo o carro lá atrás que eu tô vendo aqui, ó. Vou já começar a sinalizar aqui pra ele e tal, né? Ó, o carro já reduziu a velocidade, cara, do carro ali, ó. Não sei se tá dando pra ver aí, ó. É isso, tá vendo aí? E aí, caralho, velho, puta que pariu, vixi! E aí, caralho, velho, puta que pariu, vixi! Porra, velho, vixi! Porra, velho! Caraca! Putz! Oh, meu Deus do céu, cara! Calma aí, guerreiro Se ralou aí, foi? Toda aí, caraca Não teve torção não, só ralou, né? Só ralou, né? Não, se preocupa com a moto não, cara O negócio é tu Caramba, velho Eu tava bem vindo atrás, bicho Tava devagar, moço Se bateu, a frente da tua moto Bateu, encostou na dele, porra Foi Porque tava muito assim, chicado Tem que ser empurrando no pé Tem que ser no pé, velho Rapaz Coloca aí na minha bolsa aqui Não, coloca no grande Coloca por causa do meu celular que tá aí atrás Por causa do meu celular Vai quebrar aqui Meu celular e lascou tudo Caraca, velho Hoje tá sinistro, bicho Eita, tá ligando a moto A moto do cara até pegou, velho Agora Rapaz E lá vai de novo, velho Oh, meu Deus do céu, velho Vida de motoqueiro, velho A moto do cara pegou agora, velho Me diz aí Tava sem combustível E agora já tem combustível, velho Caraca, desgrama, velho Caraca, velho Vai entender essas coisas, velho Meu Deus do céu Ô, vida Bora seguindo aqui, velho Bora Ficar aqui na retaguarda, né A moto dele já apagou de novo Eu acho, velho Alacambada Meu nome é Yaku Sou mais inscrito Do canal mais top do YouTube Junho top É nóis Caramba Não, pegou de novo O brother ali da CD300 ali O DK8 tá ajudando o brother ali no gui A moto dele tá apagando e funcionando Apagando e funcionando Tá do combustível Não aparece um posto aqui, velho Pra gente botar um gás A moto tá seguindo aí Vem comigo aí, velho Tá apagando a moto Apagando e funcionando Galera Tem que tá atento também, viu galera O combustível, cara Fica sempre atento, bicho Tá vendo que não vai dar Não arrisca, cara Coloca 5 pontos Coloca 10 pontos, entendeu Olha, essa queda aí Foi só por causa do combustível, cara Se não fosse o combustível Tá vendo de boa Porque a moto tá só filé Tudo tranquilo Mas É assim mesmo Bora indo aqui Acho que já acabou de novo Tá falhando Tá falando Logo ali a barreira da Federal Espero que ele consiga passar pela barreira aí de boa Já acabou de novo Bem sente a barreira aqui A barreira aí, ó Tá lixando Fala na manha Deixa eu ligar a minha seta aqui Ainda fiquei escaldado Na hora que eu vi ele rebocando Daquele jeito Segurando aqui, velho O cara perde o controle aqui da moto Não tem como Rebote tem que ser assim no pé Se tivesse vindo assim Não tinha caído Só que o parceiro não quebrou nada Só Fez uma tatuagenzinha aí de leve ali no cu Olha os caras voltando aí Pra ver o que foi, aconteceu A galera tava tudo ali esperando já, velho E aí Mais um caiu, velho Ele tava rebocando assim, ó Ele aqui segurando nessa parte aqui da CB300 Aí perdeu o quilinho, moço E eu vindo atrás Tudinho, mas não tem jeito, infelizmente O cara lá, moço O combustível Ele ficou sem combustível, pô Foi feia a queda, velho Eita, caralho E aí, Alex Ei, o teu freio tá aqui, viu O teu freio Que viagem punk, velho É, bora lá Vamos continuar A gente não chegou em casa ainda, velho Vamos continuar, velho Tu é doido É quebra de mais, velho Putz Vamos seguindo, vamos seguindo Vamos chegando aqui em Malabá, velho Ô, meu Deus Percurso tão curto, cara 50km da acontecer foi coisa, velho Meu Deus do céu Percurso tão curto, cara